Música Música Pessoal, vocês viram que lugar lindo Nas imagens ali principais Então, eu estou aqui na Estância Das Oliveiras, pra trazer Umas informações diferentes pra vocês Hoje a gente vai falar de azeite Que também tem tudo a ver com a nossa área De gastronomia Eu estou aqui com o André Goelzer Perfeito, certíssimo André, uma coisa muito bacana que eu achei, gente Que é que vocês trabalham em família, né Você, os três irmãos, né Trabalho, o pai, a mãe, todo mundo junto Isso mesmo, trabalho Trabalho, meu pai, minha mãe Eu e meus dois irmãos Cada um no segmento da empresa, né A gente começou um trabalho com a quinta da Estância Há 29 anos atrás E dessa empresa, a gente agora Concebeu a Estância das Oliveiras No dia 20 de dezembro do ano passado Você é médico veterinário Mas você também é mestre do lagar É assim, tá correto? Exato, tá correto Isso aí foi... A gente começou com esse ramo da olivocultura Por uma história muito curiosa, né A família saía do Brasil A gente visitava outros países Como Portugal, Espanha, Itália, Grécia Consumia bons azeites naquela época E voltava no Brasil A gente tinha azeites de baixa qualidade A partir daí A gente começou a se... A pensar em plantar a azeitona aqui na região Pra gente produzir um azeite de boa qualidade E nisso a gente começou a se especializar Eu e meu pai principalmente E eles principais, né Portugal, Espanha Que são famosíssimos produtores Sim, estive lá Passei na Itália Passei na Grécia Apassei no Egito África do Sul Super referência também Super referência Hoje o maior produtor mundial é a Espanha Depois da Espanha a gente tem a Itália Depois da Itália a gente tem a Grécia E depois logo atrás Acho que tem Turquia e Marrocos Se não me engano E depois Portugal E o lagar em si Que a gente chama lagar do azeite É onde fica os tanques Que a gente estava visitando ali Aqueles tanques Ali é o lagar Onde fica os equipamentos Justamente O lagar é um termo português Que é onde se extrai o azeite de oliva Então ele compreende todos os equipamentos Toda a estrutura Então ele desde a área de recepção Cada uma das centrífugas A batedeira Moinho O decanter A centrífuga vertical Até o armazenamento Então é um conjunto De todo o eixo Dessas máquinas Tu sabes que Quem é olivicultor A gente torce para frios intensos Anos de frio intenso Geralmente são anos De recorde de safra No próximo ciclo Então esse ano Agora de 2021 A gente teve uma característica Aqui no sul De um frio muito intenso Uma outra pergunta Qual a diferença do azeite virgem E extra virgem Perfeito O extra virgem É o melhor produto Que a gente pode fazer Com uma azeitona É o melhor do melhor É um azeite extraído a frio A azeitona Não pode ter superado Entre colheita e processamento 24 horas Como eu falei anteriormente E ele deve ter Obviamente um frutado Amargura e picante Que são os três predicados De um bom azeite de oliva E ser completamente Exento De qualquer defeito O que é o defeito? O defeito é um degustador Profissional de azeite Ele vai Cheirar Ele vai provar Esse azeite E vai determinar Se tem algum perfil Organoléptico depreciativo Nesse produto Quais são? Que a gente pode interpretar Rancificação Aquecimento Borra Avinagrado Metálico E mais outros vários Citei alguns Que são os principais Bom, a partir disso Se esse azeite extra virgem Ele por acaso Apresentar qualquer problema Mesmo que seja muito pequeno Organoléptico Ele cai de patamar Ele sai do extra virgem E cai pro virgem Se esse produto Que é o virgem Que já apresentou Uma falha de qualidade Uma falha organoléptica Essa falha Ela for acima de 13,5 Na graduação De um degustador profissional Ele vai cair Pra outro patamar Que se chama lampante Esse lampante Ele é um produto Esse termo Ele vem de lâmpada Ele é um produto Impróprio pra consumo E ele é feito Pra ser queimado Pra lamparina Azeite premiado Esse aqui Exato Coloca pra gente um pouco É esse Quem fez essa avaliação Perfeito Esse azeite aqui É um azeite blend Então ele é uma junção De três variedades A gente tem Coroneic, Arbequina e Arbozana Então são Uma variedade grega E duas espanholas Eu colhi em dois pontos De maturação diferentes Lembrem né Começa verde Termina roxa A gente colhe ali na transição E a partir disso Depois que eu fiz a extração Eu fui provando Esses azeites nos tanques E fui fazendo Uma alquimia neles Então eu fui botando Um pouco de Coroneic Um pouco de Arbozana Um pouco de Arbequina Pra gente ter um azeite Mais complexo A nível de degustação Temos copo especial Pra degustar o azeite Exato A gente tem um copo especial E esses são copos De degustação profissional A cor interfere Justamente Ele tem essa coloração azulada No copo Justamente pra quem Tá degustando Não ser influenciado Pela coloração do azeite A cor não é Uma 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 Determinante Na parte da qualidade do azeite O que a gente quer sentir É justamente Um aroma Que geralmente é um aroma Que lembra Grama recicortada Cachofra Chicó e Alguma E tomate verde Por exemplo Entre outros E ele tem que ter Uma outra coisa Que é bastante Determinante No azeite De boa qualidade Que é picância E amargor E isso tudo A gente vai ver agora Na demonstração O André explicou pra gente Aqui Tem esse copo especial E tem uma técnica De degustação Exato Na realidade Quando a gente faz Uma degustação De azeite A gente bota esse copo A 28 graus E aí retira Uma tampa E cheira Óbvio A gente não tem aqui Os aparatos Pra fazer isso Mas como é Que eu vou propor Pra gente tentar chegar A gente vai tampar Com a palma da mão Tá Esse copo E com a outra mão Embaixo A gente vai fazer isso aqui Fricção Aquecimento Pro fricção Pra aquecer Pra aquecer Porque a gente tá Numa área Onde a temperatura Tá 18 graus Que é onde a gente Tem os conservatórios Então a gente tentar Aquecer o copo Pra proporcionar Um pouquinho mais De aquecimento Óbvio A gente não vai chegar Nos 28 graus Mas a gente vai tentar Dar uma aquecidinha nele E a partir disso A gente vai chegar Bota o copo Bem perto Da nariz Cheira Nossa, impressionante Que cheira Que tu tá sentindo Ó, então Eu ia te perguntar isso É como o vinho Dá pra descrever O que tu tá sentindo Exato, justamente Mas tipo assim Daí acho que A gente vai falar Dos vegetais Totalmente Totalmente Sente o cheiro vegetal Parece grama recém cortada Parece Ele tem Uma coisa que é muito gostosa Aqui Folhas Alcaxofra Chicória Rúcula Olá Chicória Olha no fundinho Não sente Uma pegada de chicória Um verde mais Sinto É isso aí Nossa, olha que interessante Que legal Esse azeite aqui Foi um azeite Que foi o melhor do Hemisfério O nosso blend Aqui é o todo Esse azeite Ele foi feito Com três variedades De azeitona Ele é um blend Exato Uma junção De mais de duas variedades Então a gente tem Koroneik Que é uma variedade grega A Arbozana Que é uma variedade espanhola E a Arbequina Que é uma variedade espanhola E toma sim? Toma Agora a gente vai passar Para o segundo passo Quais são os três predicados De um bom azeite de oliva Frutado verde Que é esse cheiro De grama recém cortada Chicória Tomate verde Sabe? Essas características Muito agradável O primeiro passo Alcançado Que é o frutado verde E agora os outros dois A gente vai sentir em boca Como é que é isso? A gente vai botar na boca Esse azeite Vai passar por uma bochecha Passar pela outra Para a gente sentir a fluidez Ele tem que ser fluído Quase como água E depois disso A gente vai encerrar o leite E vai fazer duas aspirações Duas aspirações Curtas Não precisa ser longas Porque quanto maior Mantenha ele aqui E faz essas aspirações Duas aspirações Depois dessa aspiração O que vai acontecer? Ele vai formar Um pequeno vapor de azeite Vai jogar lá para a nossa garganta Pequenas gotinhas de azeite E a gente vai começar A sentir uma picância Parece pimenta Quando a gente sentir essa picância A gente vai engolir E aí a gente vai sentir Não sei se eu vou acertar Os três batamares que eu falei Então, frutado verde Que a gente sente A análise olfativa feita E agora a gente vai sentir em boca A picância ou a amargor Então a gente vai sentir A picância na garganta E o amargor na boca Então vamos lá Foi É isso aí Puxa o ar Aí a gente vai sentir Que vai começar A picância na boca Na garganta Engola Que interessante Muito legal, cara Sentiu a picância? Sentiu Vocês viram que bacana, gente? Tem toda uma técnica Eu não fiz muito sério Mas vou aprender, né? Porque tem que trabalhar Um pouquinho a prática Mas eu tenho mais uma curiosidade Para te perguntar Sobre o caroço da azeitona Ela anda Ela entra no processo de fabricação? Sim, entra Na realidade a azeitona Quando ela entra Para ser processada Extrair o azeite dela A gente tem uns equipamentos ali Que eles fazem a trituração Esse equipamento A gente chama de moinho E quando o moinho trabalha Nessa azeitona Ele trabalha de forma A triturar todo o produto Então ele tritura a polpa Caroço Absolutamente tudo E o que ele faz Nessa trituração? Ela forma uma pasta de azeitona Essa pasta de azeitona A gente tem polpa Caroço Toda a estrutura E ele Ele cai Essa pasta Numa área Onde a gente chama de batedeira Que é um equipamento horizontal Que ele vai ficar fazendo A homogenização Ele tem umas pás Na parte interna E homogenizam essa massa Para a gente ter uma ideia 95% do azeite Ele está na polpa Da fruta Mas dentro do caroço Tem em torno de mais ou menos 5% de azeite Então é justamente por isso Que esse produto Não pode ser desprezado Na extração Outra coisa legal Que eu vi nos equipamentos ali Que tem decanter Exato Eu falei quanta semelhança Que tem com o mundo do vinho Só que esse decanter Queria que se contasse Para o pessoal Eles vão ver as imagens Tem a ver com essa questão De aroma O que o decanter Faz na azeitona Perfeito Geralmente nos vinhos O pessoal chama de decanter Aquele recipiente Que deixa o vinho respirar Aqui não tem absolutamente Nada a ver com isso O decanter Ele é uma centrífuga horizontal Que ela gira 5.650 RPM Essa massa Que eu acabei de relatar Para vocês Que é a polpa De azeitona triturada O caroço Toda essa massa de azeitona Ela é bombeada Para dentro Desse nosso decanter Ou a nossa centrífuga vertical Horizontal E ele vai estar Por essa rotação Muito alta Ele vai formar Uma força G Ali dentro Dessa centrífuga E vai separar Os materiais por densidade Então ele vai separar Polpa e caroço Que são os materiais Mais pesados Na parte mais externa A água vegetal Na parte mediana E o azeite Num fio central No meio da centrífuga Então esse decanter Que a gente utiliza aqui Na parte da extração De azeite de oliva Ele serve sim Para a gente conseguir Extrair O azeite de oliva Que está suspenso Entre água vegetal Polpa e caroço E a gente conseguir Fazer uma extração Desse produto ali Diferenciar O que é um azeite ruim De um azeite bom Perfeito A gente A principal Dica É a degustação Tá É tu cheirar o azeite Ver se ele tem Cheiros verdes Um cheiro aromático Gostoso Não cheiros depreciativos Né Como ranço Esses cheiros Meio avinagrados Que são meio São diferentes Mas ele tem Que ter um frutado verde Ele tem que ter picância Ele tem que ter amargor Uma outra característica Que a grosso modo Eu falo para os clientes Aqui da Estância das Oliveiras É quando eles vêm Fazer essa experiência Visitação guiada Tanto no pomar Quanto aqui na água indústria Eu tento Um belo crivo Uma bela faixa Que a gente pode trabalhar É azeites de 0.3 De acidez para baixo São azeites Que a gente tem Uma boa chance De acertar Azeites de 0.3 Para cima A gente tem Uma grande chance De errar Nesses azeites A nível de qualidade Então aqui Não é só O produzir azeite Também tem O olivoturismo Né Perfeito Aqui quem quiser Ver visitar Aqui vai ter uma experiência Muito bacana Né André Exato A visita guiada Que você falou Tem um jardim maravilhoso Tem toda uma estrutura Que a gente projetou Para esses visitantes E a imensa maioria Das pessoas Já foi a 10 20 30 vinícolas E um lagar De extração de azeite de oliva Tem muito pouca gente Que vai Então é curioso Exato Tem tempo de validade O azeite? Exatamente Tem tempo de validade O azeite Ele é diferente do vinho Quanto mais fresco A gente consumir Melhor ele é Então A nossa tendência Quando vocês procurarem Azeites em gondos No supermercado Tentar comprar azeites Que sejam da safra Ou seja A gente está no ano de 2021 Comprem azeites Extraídos em 2021 Mas está escrito na embalagem? É obrigatório Tem alguns azeites Que omitem essa informação Mas A imensa maioria Tem ali Ou no rótulo Tem data? Ou no rótulo Ou no rótulo Ou no contrarótulo Tem que estar ali Produzido e envasado No ano tal No mês tal O ideal é comprar do ano Então Justamente Então é Como eu falei antes Ele é o Ele é Ele é o avesso Do que é o vinho O vinho passa Passa pelo barril de carvalho Passa por algumas características Com azeite Não Ele é extraído Quanto antes Ele for consumido Melhor a qualidade Obrigada Obrigada você Obrigada o Rafael Que nos recebeu super bem Foi fantástico Parabéns Foi o maior prazer A gente está super à disposição Que vocês precisarem A estância das Oliveiras Aqui está de porteiras abertas Aqui para vocês Até a próxima pessoal Obrigada